Boa noite. Olá, boa noite. Senado aprova o texto base da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Lotação de UTIs no interior de São Paulo atinge o pior nível desde o começo da pandemia. E você vai ver também. Mega operação reúne a Polícia Militar, a Força Nacional e a Polícia Federal para tentar capturar serial killer em Goiás. É o nono dia de caçada ao criminoso. No Rio de Janeiro, dois policiais militares são fuzilados dentro da viatura por criminosos na Baixada Fluminense. Desde o começo da semana, o gás de cozinha está mais caro e afeta o consumo das famílias. Governo do Estado de São Paulo lança vale-gás a famílias com renda até R$ 178,00 que não estejam cadastradas no Bolsa Família. Já são nove dias de buscas para tentar capturar Lázaro Barbosa, suspeito de provocar uma série de crimes, inclusive o assassinato de uma família no Distrito Federal. Os moradores da cidade de Cocalzinho de Goiás estão em pânico. Após assassinar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal, o serial killer Lázaro Barbosa fugiu para a cidade vizinha e se esconde dentro de rios e matas da região. Já são nove dias de buscas. A polícia usa drones, cães e helicópteros para tentar encontrar o criminoso. 34 propriedades rurais em Goiás estão ocupadas para tentar encontrá-lo. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás anunciou que a Força Nacional vai ajudar nas buscas. Nesta madrugada, alguns moradores chamaram a polícia após algumas casas serem invadidas. A suspeita é que o maníaco tenha entrado nas residências para comer e descansar. A casa aqui está toda revirada. Tem várias casas aqui, são quatro casas. E aqui, ó, chefe, aqui estava tudo revirado. Parece que a pessoa que entrou aqui, aqui, ó, na outra casa, chocolate aberto, jogado. Dois policiais militares foram mortos hoje na Baixada Fluminense. Na viatura da polícia militar, as marcas da violência. Os tiros estilhaçaram o vidro do carro. O crime aconteceu nesta madrugada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, os policiais estavam baseados no local quando foram surpreendidos por homens armados. Os dois agentes foram baleados. E antes de fugirem, os criminosos pegaram um fuzil e uma pistola dos PMs. Os dois policiais estavam realizando um policiamento ostensivo, com uma viatura baseada. Um estava no interior do veículo, o outro do lado de fora. Estavam em posições corretas de segurança. Contudo, os marginais vieram para um terreno baldio, por trás da viatura, e efetuaram disparos contra os policiais. O cabo Hélder Augusto Gonçalves e o soldado Sérgio Magalhães Belchior chegaram a ser socorridos e levados para um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos. A divisão de homicídios da Baixa da Fluminense fez uma perícia no carro. Os agentes procuraram câmeras de segurança, mas não encontraram nenhum equipamento nas imediações. O Disque Denúncia está oferecendo R$ 5 mil, por informações que levem aos autores os disparos. Aquele ponto é um ponto que faz parte da mancha criminal da área de Nova Iguaçu. É um local em que muitas pessoas são assaltadas. Por isso aquela viatura estava ali, para salvaguardar o cidadão, o morador daquela região que trafega por aquela via. Então, traça de um ataque covarde, todas as informações necessárias devem chegar até a Polícia Militar para que possamos levar esses criminosos às barras da justiça. O cabo Hélder tinha 37 anos e estava na corporação há 9 anos. Ele era casado e tinha dois filhos. O soldado Sérgio entrou para a polícia em 2019. Ele também deixa a esposa e duas crianças. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2021, 89 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio. Destes, 35 morreram. Foi preso no Rio de Janeiro um homem branco acusado de furtar uma bicicleta na zona sul da cidade. O caso ganhou repercussão depois que a dona e o namorado acusaram injustamente um rapaz negro pelo furto. Segundo a polícia, Igor Martins, de 22 anos, tem 28 passagens em delegacias por furto, lesão corporal, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele é branco e já foi preso também pelo furto de uma bicicleta em 2018. Imagens feitas por uma câmera de segurança da região mostram quando o casal prende a bicicleta e vai embora. Em seguida, Igor a solta e sai andando nela. O caso aconteceu no sábado, em frente ao shopping Leblon, na zona sul da cidade. Mariana Spinelli e Tomás Oliveira acusaram o instrutor de surf, Matheus Ribeiro, de 22 anos, que estava esperando a namorada na porta do shopping com sua bicicleta elétrica parecida com a que havia sido furtada. Você conseguiu? Você conseguiu? Não, não. Você conseguiu? Desculpa. Segundo a polícia, nos depoimentos não foram mencionadas ofensas de caráter racial e, por isso, o caso está sendo investigado como crime de calúnia. O vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho, acusado de matar o enteado, o menino Henri Borel, de 4 anos, foi indiciado em mais um inquérito, desta vez por violência doméstica praticada contra uma ex-namorada. Segundo a polícia, ficaram comprovados os crimes de ameaça, lesão corporal e contra-honra de Débora Melo Saraiva. Além da morte de Henri, o parlamentar ainda responde por agressões ao filho de Débora, na época com 3 anos. O Ministério Público denunciou o homem que matou uma jovem a facadas em um shopping de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no início do mês. Matheus dos Santos da Silva, de 21 anos, foi preso em flagrante. Ele vai responder por homicídio triplamente qualificado. Matheus era colega de turma de Vitória Melissa Mota, de 22 anos, no curso de técnico de enfermagem. Segundo a polícia, ele comprou uma faca no mesmo shopping, minutos antes de matar Vitória, na Praça de Alimentação. O Ministério Público de São Paulo denunciou dois policiais militares por agredirem uma mulher, dona de um bar, na zona sul da capital. No dia da agressão, um dos PMs chegou a pisar no pescoço da vítima. Se a denúncia for aceita, os policiais terão de responder pelos crimes de lesão corporal grave, abuso de autoridade e falsidade ideológica. Festival de Prêmios Inverno da Sorte, do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs, smartphones. Todos os domingos, no Encrenca, sai também um Renault Cui de zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Vanguard que pode ir para a sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer agora mesmo a sua assinatura. Aponte a câmera do telefone celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse o site redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o PIX, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o Inverno da Sorte aqui na Rede TV. A Justiça determinou à Prefeitura de Betim, na Grande Belo Horizonte, a suspensão imediata da vacinação de adolescentes entre 12 e 14 anos. A determinação de paralisar a imunização dos estudantes pegou muita gente de surpresa. Quem foi cedo para a fila teve que voltar para casa sem vacinar. O público jovem, querendo ou não, está sempre na rua. Ele está sempre ali trabalhando, estudando, né? Eu acho que se tivesse uma vacinação, pelo menos nas escolas, o jovem ia poder estar voltando para a escola agora. A Edneia não conseguiu ver a filha imunizada. Eu acho uma injustiça, porque a minha filha hoje está com 12 anos, vai fazer praticamente dois anos sem escola e agora que tinha oportunidade de estar voltando, infelizmente foi vetado. Na justificativa, o juiz de Betim disse que suspendeu a primeira dose de estudantes de 12 a 14 anos, até que a Prefeitura comprove, através de documentos, que os grupos prioritários e todos os maiores de 18 anos já foram vacinados contra a Covid-19 na cidade, conforme o Plano Nacional de Imunização. O juiz ainda determinou uma multa de R$ 500,00 por dose da vacina aplicada em caso de descumprimento, a Prefeitura de Betim já recorreu da decisão. Eles podem modificar a estruturação desse PNI, só que através de audiências públicas, do comitê do Covid, que aí tem que ter especialistas, pessoas técnicas responsáveis, que justificam naquela localidade haver alguma modificação. Os dados da Prefeitura mostram que até o momento Betim não vacinou toda a população adulta. Nesta semana, estão sendo imunizadas pessoas com 59 anos, deficientes de 40 a 49 anos, além de motoristas e trabalhadores da limpeza urbana. Eu acho que deve vacinar, para ficar livre dessa confusão, dessa doença. Para tentar acelerar a imunização dos moradores, Belo Horizonte e Contagem fazem hoje e amanhã grandes mutirões de vacinação. Na capital, o objetivo é aplicar a primeira dose nas grávidas, a partir do sétimo mês, e mulheres que tiveram filho recentemente. Neste clube de contagem, foi montado um grande posto. A cidade quer terminar de imunizar pessoas de até 50 anos. Foram distribuídas senhas para organizar a fila de espera. A Ângela Maria, que trabalha no comércio, fez questão de agradecer. É melhor vacinar do que pegar essa doença. Graças a Deus por isso. Deus abençoe. Em Pernambuco, cai a ocupação de leitos de UTI, mas no sertão do estado, as restrições seguem rígidas. Pernambuco registrou nesta quinta-feira uma taxa de 88% de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19. O índice corresponde às vagas nas redes pública e privada. É a primeira vez em três meses e meio que o estado registra uma taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo dos 90%. A fila de espera também caiu. Atualmente, existem seis solicitações ativas para leitos de UTI. Há três semanas, a Central de Regulação registrou 343 solicitações para vagas de UTI de Covid-19. Nós estamos saindo daquela situação drástica do número de pacientes na fila, mas ainda está sob uma lotação muito alta. números acima de 80% mostram que ainda há uma quantidade excessiva de casos. As UTIs estão trabalhando no limite e muitas vezes foram adaptadas para poder ter um aumento do número de leitos. Não é momento ainda de se comemorar. Mas a pandemia avança no interior. O governo de Pernambuco determinou quarentena rigorosa em 35 cidades do sertão pernambucano até próximo dia 27. Já na região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, muitas atividades econômicas que estavam proibidas aos finais de semana foram liberadas. Desde o início da pandemia, Pernambuco registrou 530.077 casos de infecção por Covid-19 e 17.069 mortes pela doença. O número de recuperados chega a 438.357 pacientes. Moradores voluntários da cidade de Viana, no Espírito Santo, começaram a se vacinar nesta semana com meia dose da vacina AstraZeneca. Eles fazem parte de um projeto para avaliar a eficácia da dose reduzida do imunizante contra a Covid-19. Um estudo revolucionário que, se comprovado, poderá duplicar a velocidade de imunização contra a Covid-19 em todo o mundo teve início nesta semana no Espírito Santo. Denominado efetividade, segurança e imunogenicidade da meia dose da vacina AstraZeneca para a Covid-19, a pesquisa combina a imunização com meia dose da vacina AstraZeneca no público definido, além do acompanhamento da resposta imune e o sequenciamento genético da Covid-19. Para a realização do estudo, cerca de 600 pessoas de 18 a 49 anos do município de Viana serão vacinadas e terão uma amostra de sangue coletada para análise. Então, durante o desenvolvimento da fase 2 e 3 da vacina AstraZeneca, foi identificado que a meia dose da dose padrão da mesma era capaz de produzir efeitos imunogênicos. Teria uma eficácia que foi comprovada com os estudos na população que utilizou a meia dose na primeira aplicação e a dose padrão, a dose estándar, na segunda aplicação após 12 semanas. A coordenação científica do estudo é do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes ou CAM, da Universidade Federal do Espírito Santo, local onde ficam armazenadas as amostras de sangue de cada paciente para serem analisadas. A médica e coordenadora da pesquisa, doutora Valéria Valim, explica como os resultados podem colaborar para o avanço da imunização em todo o mundo. Na verdade, uma pesquisa, o objetivo dela é gerar evidências que possam subsidiar as políticas públicas, porque a vacinação para a Covid tem sido limitada por poucos insumos, os insumos são insuficientes. Mas o resultado da pesquisa apenas subsidia os governos e poderá subsidiar também o Programa Nacional de Imunização em relação ao esquema vacinal instituído. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil já recebeu mais de 110 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19. E destas, 56 milhões são da vacina produzida pela Fiocruz, a AstraZeneca. Diante da grande necessidade de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19, sendo confirmada a eficácia deste estudo, a velocidade de imunização em todos os países do mundo que utilizarem a vacina AstraZeneca poderá duplicar. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, parabenizou o Estado e o município pela iniciativa e garantiu que o projeto é um diferencial mundial. Então, acho que vai ser um grande diferencial esse estudo. São resultados importantes não só para o município de Viana, não só para o Estado do Espírito Santo e não também somente para o Brasil, mas sim a nível mundial. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 16 milhões e 77 mil pessoas se recuperaram da doença, 1 milhão e 129 mil estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, 496 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Hoje cedo, durante conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o reajuste que o governo pretende fazer no Bolsa Família. Atualmente, o programa paga em média R$ 190,00 para os beneficiários. Bolsonaro quer elevar o valor para R$ 300,00. Para isso, uma das propostas é acabar com o abono salarial do PIS-PASEP, pago uma vez por ano a 25 milhões de trabalhadores com carteira assinada. A Associação Brasileira de Supermercados promoveu hoje um fórum que contou com a participação dos ministros da Economia e da Agricultura. Esse evento reuniu a Cadeia Nacional de Abastecimento e um dos pontos discutidos foi o desperdício de alimentos. Do total de alimentos produzidos em todo o mundo em 2019, 17% foram para o lixo, segundo um relatório das Nações Unidas. E a maior parte do desperdício vem das famílias. Mas setores como serviços e comércios também são apontados como responsáveis pela quantidade enorme de alimentos que são jogados fora. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas ainda enfrenta dificuldades em toda a cadeia de produção, desde aspectos econômicos, de sustentabilidade e até de infraestrutura, que acabam limitando o escoamento de alimentos. E resolver esses problemas é o primeiro passo para começar a reduzir o desperdício. O ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs incentivos ao setor. A principal ideia aí é como conectar a solução do problema do desperdício com um ataque direto à fome, que é justamente o objetivo das nossas políticas sociais. Então eu acho que pode ser parte desse programa que nós vamos lançar, justamente uma parte jurídica ou de regulamentação, que na verdade pode ser até desregulamentação, né, ministra Tereza? É a gente justamente facilitar essa conexão entre as políticas sociais de um lado e o desperdício que ocorre do outro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que é preciso avançar na produção sustentável. Hoje o consumidor nosso, ele quer saber a origem desse alimento, onde ele foi produzido, de que maneira foi produzido. Então nós precisamos também ampliar a participação da nossa pequena agricultura, da agricultura familiar. Fazer com que ela tenha uma comercialização melhor e que ela chegue aí aos pontos de abastecimento com mais eficiência e produzindo cada vez melhor. Uma equipe liderada pelos ministros da Economia e da Agricultura será formada para debater as propostas, que ainda tem como prioridade a redução de custos por meio da reforma tributária e os problemas de infraestrutura que o país enfrenta. O governo de São Paulo lançou hoje um programa para ajudar as pessoas de baixa renda a comprar o botijão de gás no Estado. A meta é beneficiar 100 mil famílias a partir do mês de julho. O programa Vale Gás vai oferecer 300 reais a famílias de baixa renda com até 5 pessoas. Segundo o governador João Dória, 500 mil moradores do Estado de São Paulo devem ser beneficiados. Para o atendimento à população mais vulnerável do nosso Estado, aquela população que não tem dinheiro para comprar um botijão de gás que está entre 90 e 100 reais e infelizmente em alguns lugares até 120 reais. Tem direito ao Vale Gás as famílias com renda de até 178 reais que não estejam cadastradas no Bolsa Família, mas são inseridas no Cadastro Único. Os beneficiados vão poder retirar o valor para a compra do botijão de gás em dinheiro. O público elegível a esse programa é o público mais vulnerável do nosso Estado. São famílias que vivem na pobreza e na pobreza extrema, especialmente em favelas, comunidades, territórios mais vulneráveis do nosso Estado. São 82 municípios contemplados, diversas regiões do nosso Estado. Desde a última segunda-feira, o gás de cozinha está mais caro. O novo preço é de 3,40 reais por quilo nas distribuidoras, 5,9% acima do valor anterior. O que a gente deve achar? É um absurdo, mas não temos o que fazer. A Petrobras informou que se empenha para evitar o repasse imediato aos distribuidores e justifica que os preços seguem o equilíbrio com o mercado internacional, além de acompanhar as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio. Eu acho que poderia ser revisto essa questão da política de preços que foi adotada a partir de 2016, tentando mesclar com a política anterior, com uma nova política de preços, justamente em produtos que são tão essenciais para a população. Se você não refizer a política de preços, cada dois, três meses nós vamos ter esse reajuste conforme vai havendo a alta do preço do barril internacionalmente. As famílias podem checar se tem direito ao benefício no site www.valegas.sp.gov.br. Quem não tiver acesso à internet pode consultar os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS. Atualmente, na cidade de São Paulo, cerca de 30 mil pessoas estão em situação de rua. E o número é bem maior que o último censo realizado pela Prefeitura antes da pandemia, que indicava 24 mil pessoas nestas condições. O repórter Giovanni César foi até a Praça da Sé, na região central da cidade, para ver de perto essa realidade. Um dos cartões postais de São Paulo, a Praça da Sé, é ponto de referência para quem vive nas ruas. Retrato social ainda mais agravado pela pandemia do novo coronavírus. Por aqui, prefeitura, ONGs e igrejas distribuem cobertores e comida. Fui ver de perto a realidade dessas pessoas. Um carro da ONG Amor em Movimento distribui comida. Em um momento como esse, é impossível evitar aglomeração. A fome fala mais alto. As mãos solidárias nem sempre dão conta de entregar o alimento para tanta gente faminta. Quando a comida acaba, é confusão na certa. Eu não comi, estava com fome. Eu não comi, não. Por aqui, o consumo de drogas e álcool é intenso. Eu sou algodão. Tudo que eu já perdi na minha vida. Eu tive tudo já. Hoje eu tenho esse saco cheio de coberta velha. Foi o que sobrou do que eu já fui um dia. Foi o que sobrou. Foi o que sobrou do que eu já tive, do que eu já fui. Andando mais um pouco pelo centro da cidade, encontramos mais histórias. Como é que o senhor veio parar aqui? Vim parar aqui por falta da epidemia e não consegui mais manter o aluguel de poder morar. Não é eu estar na rua, não é por ter visto de droga, por usar droga, não é por necessidade. Porque se eu tivesse outro canto para aí, eu ia. Este casal deixou cinco filhos com os avós, comprou uma barraca e veio morar na praça, até que tenha condições de alugar uma casa novamente. O que mais faz falta para quem está vivendo assim como vocês? Um serviço e uma casa. Além de um serviço e de uma casa, o que faz falta do ponto de vista do afeto, de estar perto das pessoas? O meu filho, perto de mim, que aí eu tenho que deixar na minha mãe. Faz falta tudo isso aí, né? Porque você está num canto, você não sabe se eles comeram, se eles estão bem. Para você trazer para um lugar desse, eu acho que não é conveniente. No interior de São Paulo, a lotação de UTIs para pacientes com Covid-19 atingiu o pior nível desde o início da pandemia. A repórter Estela Freitas tem mais informações agora ao vivo. Boa noite, Estela. A luta continua contra a Covid, né? Com força. Continua, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. A situação é muito crítica. 11 dos 15 departamentos regionais de saúde do interior registraram recorde no número de internações nas UTIs para Covid-19 desde o começo da pandemia. Esse balanço foi feito pela Unesp e pela USP. A cidade de Marília foi a que atingiu o nível mais elevado nesse mês, com 94,4% de ocupação. São João da Boa Vista, Ribeirão Preto e Presidente Prudente também estão acima de 90%. E hoje a Prefeitura de Barretos emitiu um decreto que impõe medidas restritivas mais severas para esse fim de semana. Então somente os serviços essenciais vão poder fazer o atendimento presencial. O restante vai precisar ficar com as portas fechadas. Isso é para tentar evitar um colapso no sistema de saúde por lá. Já em Araraquara, o Comitê de Contingência do Coronavírus emitiu um sinal de alerta máximo. Por isso, a Prefeitura de lá também anunciou que amanhã vai emitir um decreto com novas medidas de restrição. Nesse momento, o estado de São Paulo tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 de 81,4%. Na Grande São Paulo, esse número é de 78,3%. E aqui na capital paulista, a situação é um pouco menos crítica. Com 72% dos leitos de UTI ocupados com pacientes com Covid-19. Agora, uma última notícia, aliás, uma boa notícia para quem vive aqui em São Paulo a partir de amanhã. Adultos acima de 18 anos vão poder se cadastrar nas UBSs para entrar na fila da xepa da vacina. Basta levar um documento de identidade e comprovante de residência. Essa decisão foi tomada hoje pela Secretaria Municipal da Saúde. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conversou com jornalistas no fim da tarde, antes de viajar para o Rio de Janeiro. Ele falou sobre as ações que o governo está tomando em relação à vacina. E Queiroga aproveitou e mandou um recado para a nova secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite Melo, nomeada hoje. A prioridade número um é acelerar a vacinação. Isso é o que a gente faz aqui, porque nós acreditamos muito que é através da campanha de vacinação que nós vamos conseguir pôr fim ao caráter pandêmico da doença. Eu estou feliz porque a gente está conseguindo isso. Mais de 110 milhões de doses de vacina distribuídas. Conseguimos essa antecipação aí com a Pfizer de mais 7 milhões de doses, o que ia ser 8. São 15 milhões, essa vacina da Janssen também, estamos esperando, vai chegar provavelmente na próxima semana. Não vou dizer o dia, porque eu não tenho essa confirmação. Quando eu tiver, eu passo para vocês. Então a gente já está muito satisfeito com o que temos conseguido e vamos procurar mais doses. E com isso, por fim, o caráter pandêmico da doença e, a partir daí, pensar em uma ambiência melhor para o nosso país. E a doutora Rosana vai me ajudar, juntamente com os outros secretários que trabalham aqui comigo. Sancionada a lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho realizado pelo SUS. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos bebês nascidos no Brasil fazem o exame. O exame, que é feito por meio da coleta de gotas de sangue dos pés de recém-nascidos, atualmente, engloba apenas seis doenças. Com a nova lei, esse número passará para 50. O teste do pezinho no SUS, ele está inserido no Programa Nacional de Triagem Neonatal. E ele vai além de um pacote de testes diagnósticos. É um programa de saúde. Essa ampliação do teste do pezinho vai acontecer de forma escalonada e caberá ao Ministério da Saúde estabelecer os prazos para a implementação de cada uma das cinco etapas do processo. As mudanças entram em vigor 365 dias após a publicação da lei. Agora, definitivamente, essa lei gerará um impacto importante da saúde da nossa população. A Ana Luíza, filha da Lilian, foi diagnosticada só aos seis meses de vida com atrofia muscular espinhal tipo 1, o tipo mais severo da doença, que fez com que o bebê perdesse parte dos movimentos. Se a minha filha tivesse tido esse acompanhamento desde que nasceu e esse diagnóstico precoce tivesse vindo através do teste do pezinho, hoje ela poderia segurar os próprios brinquedos, ela poderia se sentar, não ter perdido a capacidade de deglutir. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que existem entre seis a oito mil doenças raras no mundo. Destas, apenas 4% contam com algum tipo de tratamento e 30% dos pacientes morrem antes dos cinco anos de idade, principalmente por conta do diagnóstico tardio. Por isso, o teste do pezinho é fundamental para salvar vidas. Frequentemente a sociedade confunde a impressão digital do pé do bebê, que é para identificá-lo na maternidade, com o teste do pezinho, que é uma furadinha no calcanhar para tirar as gotinhas do sangue. E ele é importante porque ele detecta em fases iniciais doenças graves que causam deficiência intelectual num momento que o pediatra não percebe que ele é afetado. Então o teste do pezinho, quando não for coletado na maternidade, os pais precisam levar os bebês na UBS entre terceiro e quinto dia de vida no máximo. Apesar da pandemia, não é um exame que é para ser deixado para depois. O empresário Carlos Wizard não apareceu para depor hoje a CPI da Covid no Senado. Agora, ele poderá ter o passaporte cassado e também ser obrigado a comparecer à comissão sob risco de prisão, a chamada condução coercitiva. O empresário Carlos Wizard seria interrogado pelos senadores por ter sido apontado como um dos membros do chamado Gabinete Paralelo, suposto grupo formado para orientar o presidente Bolsonaro sobre medidas de enfrentamento à pandemia. Wizard havia conseguido no STF um habeas corpus para ficar calado durante a sessão, mas nem apareceu. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, pediu à Polícia Federal que retenha o passaporte do empresário e também faça condução coercitiva ao Senado Federal para depor. A CPI também ouviria hoje o auditor do TCU, Alexandre Marques, mas os senadores decidiram adiar o depoimento dele. A comissão parlamentar de inquérito volta a se reunir amanhã para ouvir dois médicos infectologistas e votar requerimentos. E amanhã também o relator, juntamente com o vice-presidente e alguns outros senadores, irão anunciar algumas medidas que a CPI irá tomar em relação a pessoas que eram testemunhas, que passam a ser investigados, o que a CPI já avançou. Por 42 votos a favor e 37 contrários, o Senado aprovou o texto base da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A medida é defendida pelo governo federal como solução da crise energética que atinge o país. Agora, a proposta volta para a análise da Câmara dos Deputados por causa de alterações feitas no texto e com votação prevista para a próxima segunda-feira, um dia antes da MP perder a validade. O presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol, Coronel Nunes, demitiu hoje Walter Feldman, que ocupava o cargo de secretário-geral. O dirigente estava na entidade desde 2015, quando foi nomeado pelo então presidente Marco Polo Del Nero. E se você quer rever essa outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com.br E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.